Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk do Pro Skater 4 Na real, eu nem sei porque eu tô aqui Então, o que acontece? Eu acho que eu cheguei num ponto que eu fiz basicamente todas as emissões custom As emissões de personagem aleatório Personagem que não é profissional Ou ao menos não tá dizendo ser profissional Aí agora, tem as emissões que você transforma a galera em profissional Essa é a grande importância desse Tony Hawk Então, o que eu vou tá fazendo é o seguinte Eu vou botar o Tony Hawk no meu pra jogar Aí eu tenho 50 pontos pra colocar ele, né? Porque eu já completei todos os pontos do jogo Então, eu posso deixar tudo no completo Aí outra coisa que eu vou fazer aqui agora, né? É botar ou ver qual é o comando de 900 Eu troquei no caso Porque pra mim, eu acho melhor ser de cima, baixo, bola Eu gosto muito de cima, baixo E agora, eu vou em direção à primeira fase, né? A fase da escola Caceta, deixando o celular longe Enfim, eu vou agora na fase da escola Que é essa fase Na faculdade, né? No caso É... Que eu preciso fazer o... A missão dele Que ele tem a missão específica Pra ele se tornar profissional Mas o que acontece? Quando você transforma um personagem profissional Você libera várias missões novas E você vai poder fazer com personagens que são profissionais No caso, cada fase tem dois Dois? Eu acho que são dois, né? Dois, talvez três A dele é aqui Não, aqui não Nossa, nem sei como é que eu consegui fazer isso Mas tudo bem Enfim, a dele é nesse lugar aqui Eu preciso Fazer um 900 Um transfer de 900 De um canto Pra outro canto Merda Nossa, que que foi isso, garoto? Aí eu tenho que conseguir Não apenas velocidade Uma outra coisa que é bem importante também É conseguir É... Botar a barrinha certo, né? Eu errei Eu acertei o transfer Eu acho, né? Mas eu errei o especial Ai ai Ok, vamos que vamos Essa é a pior parte Tem que ficar Porra, aumentando a... A barrinha de especial Pra depois Eu fiz muito errado Ahhhh Ahhhh Vamos lá, agora vai hein Opa, vai mesmo Pior que vai mesmo Consegui Uh Ah, um tapa Eu nem tava contando Que eu fosse realmente Conseguir Mas consegui Ok, liberei então agora Todos os objetivos profissionais E agora vamos lá ver quais são Isso aqui 6 score Fazer 150 mil Uau Cara, essa manobra é muito maneira Olha, ele tá fazendo 900 aqui Mas errei muito Ok, fiz um Não sei quantas missões são Por fase Opa, tem mais um aqui Twister score Vamos lá Fazer um Porra, achei que ia acertar o negócio Mas errei muito Tudo bem Não sei muito bem onde eu tô querendo chegar não Mas eu tô consumindo os 900 Ok Ah, foi Ok, 200 mil Não foi uma parada muito Difícil de conseguir Tá, não tá aqui Cadê o Deve ter mais missão Com certeza tem mais missão Com certeza tem mais missão Mas deve ser tipo Uma vai liberando a outra Vou ter aqui Bem Aqui embaixo Não achei nenhuma Pode ser que esteja Em algum desses prédios Eu acho difícil Tá, realmente tem uma missão Em algum lugar Será que está por aqui Será que aqui no meio Não Ali dentro O negócio Escondidão Tá, fazer 260 mil Queria cair ali dentro Queria cair ali dentro Olha o dano Cai ali dentro Não achei isso Que tem mais sim Não achei que muita gente Tem mais Que tem mais Que tem mais Que tem mais Ah, faltou tão pouco... só pegar o multiplicador, foi. Agora tem mais um, só que agora vai ser mais uma jornada para achar essa desgraça, já que o outro estava mal escondido, com certeza esse último deve estar bem escondido também. Último dessa fase, né? Último entre aspas dessa fase, porque... Porque ainda tem mais uma missão profissional nessa fase para realizar. No caso, para transformar alguém em profissional. Também tem aqui em cima, né? Ah, é aqui mesmo. Opa! Uberscore. Deixa eu ver. Ou o que? Vai dar carona com os outros? Paga, né? Vou fazer bagulho de graça não, tá doido. Música 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 Tinha calculado ali rapidinho, e realmente tinha pontos suficientes. Ué, tem mais coisa? Não Ah não, tem o Bucky Laser Então eu vou finalizar a fase E eu vou voltar lá Trocar os personagens, botar as portas dele Trocar os especiais dele Pra fazer o desafio dele Ok, tudo certo, tudo lindo agora Já estou aqui na fase Da escola chegando E já fiz tudo o que tinha que fazer Com esse rapaz Bucky Laser Vamos lá achar A missão dele Não faço ideia Será que é no meio da quadra? Eu não sei porque eu estou com uma Não, não é Já sei onde é que eu acho que é Pode ser que eu ache certo Pode ser que eu ache errado Ah é ali mesmo O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que fazer 665 mil pontos Sem sair desse telhado Tá bom Eu sou bem ruim nessas paradas Então Vai ser Uma desgraça pra mim Eu erro todos os reverses que eu tenho Tento dar pra fazer Que desgraça Mas pelo menos já fiz Eu errei o manual ali? Não Caceta Eu quase muito saí do negócio Tá Fiz mais ou menos metade da pontuação Eita Que grande estranho Boa Boa né Gastei o negócio à toa Puts Fiz uma manobra que Não é muito boa de acertar É É preciso fazer 200 mil agora Se eu fizer eu venço Eu concluo o desafio dele Ah Competei Era menos de 200 Tá Consegui Então é isso aí No próximo episódio Vou estar indo pra próxima fase Fazer a mesma coisa Transformar alguém profissional E fazer as missões de pro Então até o próximo episódio É nóis Tchau